E aí pessoal, chegamos ao décimo vídeo de gases. Hoje nós vamos falar um pouco sobre difusão, efusão e a lei de Graham, tá certo? E para poder começar, vamos falar um pouco sobre Thomas Graham, que é natural da Escócia, trabalhou principalmente na Universidade de Londres e teve o ano que ele desenvolveu essa teoria sobre gases, né, de efusão e difusão, foi em 1828. Explicando um pouco sobre difusão e efusão, nós temos que eles são fenômenos relacionados ao movimento das partículas dos gases presentes em um recipiente. Podemos produzir uma mistura ou não. Essa movimentação é relacionada diretamente à energia cinética das partículas. E vamos falar um pouco sobre a diferença de cada um desses fenômenos. Ora, a difusão é a expansão de um gás contra outro gás. Por outro lado, a efusão é a expansão de um gás contra um recipiente, ou contra um vácuo, ou algo semelhante. Para poder entendermos um pouco melhor esse processo, vamos trabalhar um pouco com a simulação e ver mais ou menos o que acontece em cada uma das situações. Coloquei aqui 50 partículas azuis no meu compartimento à esquerda, tá certo? E podemos ver que todas elas estão em constante movimento e o meu centro de massa está bem centralizado. Eu posso remover esse divisor que tem aí logo no meio, separando os dois compartimentos, e ver o que acontece com minhas partículas, tá certo? Então, vamos lá. Retirei esse divisor e podemos ver que as partículas tendem a migrar do lado esquerdo para o lado direito, e assim elas vão acabar criando um certo equilíbrio. Veja que o centro de massa está se deslocando para a direita, tá certo? E o meu sistema vai ter um total equilíbrio quando esse centro de massa estiver basicamente no meio do meu recipiente. Dessa forma, eu posso dizer que a minha massa foi igualmente distribuída. E esse fenômeno é o processo de efusão. Meu gás se expandiu e ocupou todo o recipiente, onde, no caso aí do meu lado direito, não existia nenhuma resistência, não existia nenhum outro gás, tá certo? Vou reiniciar aqui, vou colocar o divisor novamente, e vou colocar agora do lado direito 50 partículas vermelhas, tá certo? Podemos ver agora que temos gás dos dois lados, tá certo? E quando eu tiro esse divisor, eu vou ver que partículas azuis tendem a se movimentar da esquerda para a direita, e partículas vermelhas tendem a se movimentar da direita para a esquerda. Novamente, podemos ver que existe um deslocamento desse centro de massa. E fazendo observação desses processos e dessa situação, Graham idealizou o seguinte. Ele pensou que, sabendo que a difusão entre dois gases é uma função da sua energia cinética, ele assumiu que, no equilíbrio, as duas energias seriam iguais. Então, assim, a gente pode considerar, tendo um gás 1 e um gás 2, que a energia cinética do gás 1 vai ser a massa do gás 1 vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Assim como a energia cinética do gás 2 vai ser a sua massa molar vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Coloquei a equação para vocês darem uma olhada onde m é a massa molar e vê a velocidade de difusão de cada um desses gases. Ora, como eu disse, no equilíbrio, essas duas energias cinéticas vão ser iguais. Então, vou igualar as duas equações. Reorganizando, eu vou observar que 2v₁² dividido por 2v₂² vai ser igual a m₂ sobre m₁. Rearranjando isso daí, eu vou ver que a velocidade do gás 1 dividido pela velocidade do gás 2 vai ser igual à raiz da massa molar do gás 2 dividido pela raiz da massa molar do gás 1. Essa é a conhecida lei de Graham. E aí eu posso tirar algumas considerações. A primeira delas seria que, quanto menor for a massa molar de um gás, mais fácil será a sua difusão ou sua efusão. Ou seja, menor a massa, maior a sua mobilidade. Outra coisa que podemos dizer também é que, considerando a temperatura constante de um gás ideal, podemos também escrever a equação em função da sua densidade. E aí podemos escrever que a velocidade do gás 1 dividido pela velocidade do gás 2 vai ser igual à raiz da densidade do gás 2 dividido pela raiz da densidade do gás 1. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder ver como podemos utilizar essa equação a nosso favor. Para determinar a massa molar de um determinado gás, fez-se o gás passar por um pequeno orifício. Foi observada uma velocidade de difusão de 1,25 litros por minuto a menos 1. Para criar uma referência, o gás hélio passou pelo mesmo processo e demorou apenas 5 minutos para o mesmo volume de gás passar pelo orifício. Determine a massa molar do gás testado. Então aí eu separei para a gente as variáveis, para poder ficar bem notável. Nós temos aí a velocidade do gás hélio, que foi de 5 litros por minuto a menos 1. A velocidade do gás, nós queremos descobrir, que foi de 1,25 litros por minuto a menos 1. A massa molar do hélio é de 4 gramas. E a massa molar do gás é o que nós queremos descobrir. Desenvolvendo esse sistema, nós vamos utilizar a equação de Graham, usando a relação já citada anteriormente. V₁ sobre V₂ vai ser igual à raiz da massa de 2, dividido pela raiz da massa de 1. Substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte. 5 dividido por 1,25 vai ser igual à raiz de M₂, dividido pela raiz de 4, que é a massa do hélio. Desenvolvendo isso, nós vamos ter que 4 vai ser igual à raiz da segunda massa, dividido por 2. Então, a raiz de M₂ vai ser igual a 4 vezes 2. A massa 2 vai ser igual a 8². Eu fiz esse processo elevando ambos os lados da equação ao quadrado para poder tirar a minha raiz. Então, eu termino dizendo que a massa do meu gás, ainda não determinado, vai ser de 64 gramas por mol. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.